E quem é o outro de uma fofoca? Ah, eu amo. E Paulo é mestre no Bafos e Bafos. Acompanhe. Meus amores, vejam só, estou quase terminando o meu dia aqui no Instituto Cavalaro. Estou aqui no X-Body. Daqui a pouco, enquanto chega no hotel, já já vou soltar todo o conteúdo do Bafos e Bafos, que está imperdível. Tem bafo de todo mundo, já já. Acompanhe. Boa noite, meus amores. Meu Deus, que saudade que eu estava desse programa. E agora, com o cenário novo, finalmente essa produção resolveu valorizar este apresentador e este programa, presenteando com este belo cenário. E vou dizer a vocês, com fofocas caidíssimas e imperdíveis. Fiquem ligadinhos, tá ok? E como vocês podem ver, eu vim a caráter. Olha só que produção para a estreia do Bafos e Bafos. Sonou, sonoplasta. Peraí, eu quero som. Calminha aí, vai. Peraí, 29 de abril de 2021. Está no ar mais um Bafos e Bafos. Solta! E para começar, deixa eu me interar aqui das pautas. As pautas hoje estão boas, viu? Eu vou falar tudo sobre os casais, tá ok? Da turma mais amada do Brasil, a turma dos girassóis, a turma do Carlos Maia. Teve separação, teve namoro novo, teve azaração, teve a live de Lucas Guimarães em Goiânia, que foi babado, eu vou contar todos os bastidores, que inclusive só essa live daria um programa inteirinho. Então vejam só, teve duas separações, duas, como é a produção? Três, mas calma, produção calma, calma aí, quando a gente não pode entregar o ouro todo ao bandido, né meus amores? No caso, o bandido é vocês. Nós temos que ter assuntos para as próximas semanas, então vamos com calma, produção. Mas teve duas importantíssimas nesse período que eu vou contar a vocês agora. Então vamos lá, a primeira separação foi a deles, Mila no controle e Tiaguinho, Tiago Guimarães, meus amores. Vocês perceberam que eles não foram vistos mais juntos em lugar nenhum, pois é. Eles não estão mais juntos, segundo a nossa fonte. Os dois romperam o namoro, infelizmente, né? Nós torciamos que desse certo, mas infelizmente não deu. Cada um segue sua vida, né? Mila tá aí no controle da vida dela e Tiaguinho, pelo visto, também. Mas, ó, tem mais babado aí, viu? Por quê? Gente, desculpa, Tiaguinho, ele vai me odiar. Aliás, ele já não gosta muito do bafos e bafos, né? Mas nós estamos aqui pra isso, pra atualizar os nossos seguidores sobre tudo o que rola nessa numa maravilhosa. Ó, calma aí, como é, produção? Produção, por favor, deixa eu fazer meu programa quieto. Não me interrompa mais, tá bom? Por favor, não quero mais interrupção. O que parece tudo indica que a relação de Tiago Guimarães e Leonardo Souza ainda está mal resolvida. E esse pode ter sido um dos motivos da separação. Ó, escutem bem essa, viu? Em uma social feita na casa do Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Cunhado é cunhado, né? Eu acho que, não sei, ainda não é oficial, gente. Calma aí, não é oficial. Em uma social na casa do Lucas e do Carlinhos, Leonardo Souza desabafou para Lucas e para esta pessoa aqui que vos fala. Eu estava do ladinho. Quando ele, aos prantos, chorando, disse que, abre aspas, não consegue ver Tiaguinho sofrendo, que fica mal, fica triste. E isso, meus amores, chorando muito. E, ó, lágrimas verdadeiríssimas. E eu já disse aos dois. Nós estamos aqui para apoiar toda forma de amor. Toda forma de amor é justa, justíssima. E estamos aqui para apoiar vocês dois, que, inclusive, eu já disse milhões, trilhões de vezes, formam um casal belíssimo. Esse casal um dia vai se assumir. E quem vai informar sou eu aqui no Bafos e Bafos. Aguardem. Bafos e Bafos nunca esteve errado. E agora temos recadinho da galera, né? Recadinho dos nossos amigos, parabenizando a volta do nosso programa e mandando, desejando boa sorte. Vejam aí. Quer dizer que o Bafos e Bafos está de volta? É bonita. Oi, filha da peste, fale da sua vida também. Viu? Fale da sua vida. Não fale só da vida da gente, não. Mostre seus podes. Mostra para a Madalena ver. Bandida. Gente, cadê minha caneta? Tá aqui minha caneta caríssima que eu comprei em Londres, meu amor, nos estúdios da Abel Road. Aquele estúdio que Betos gravou, sem emblemático disso. Bom, falamos de uma separação, vamos falar agora de formação de casal. Também dá uma notícia muito boa aqui para os nossos ouvintes telespectadores. Na turma dos girassóis foi formado um casalzão que está firme e forte, graças a Deus. Se trata de Ayane Freitas e Matheus Seixas. É isso mesmo. A gostosa 2 está namorando há um tempinho já, há alguns meses, né? Com o empresário solteropolitano, Matheusinho Seixas. O príncipe baiano. Veja só que coisa linda é este rapaz, minha gente. Ayane, meu amor, saudades de você. Nossa equipe, nosso programa deseja felicidades ao casal. Muita coisa boa, ó. Eu acho que isso é casamento daí, viu? E se sair, eu quero anunciar em primeira mão este casório. Melhor ser padrinho, viu? Quero mesmo. E antes de dar a próxima notícia, deixa eu tirar essa jaqueta que o calor aqui está insuportável. O close já foi dado, então. Deixa eu exibir esses belos braços, né? Aqui, por favor, contra a regra, né, gente? Olha, vamos lá para mais uma separação. E essa foi polêmica, viu? E esta garota anda causando Brasil pra fora. Muita polêmica, muito babado forte, muito bafos e bafos. Se trata da separação de Graciele e Willian e da cantora Priscila Caroline. As duas se separaram, é oficial. Graciele, que é assumidamente bissexual, está por aí, vivendo, curtindo a vida, digamos assim. E todo mundo ficou curioso pra saber quem é aquele rapaz. Quem é aquele rapaz que apareceu nos stories de Carninhos Maia beijando a gata. Eu já tenho nome, sobrenome do rapaz e digo já, já. Vocês, calma aí, vamos segurar a audiência um pouco, né? Porque, meus amores, quem causou na live em Goiânia foi ela, viu? Foi a loira de olhos claros, Graciele. Nossa equipe, claro, entrou em contato com a Graciele e o Eliane e ela só quis dar uma declaração. Ela foi corta e grossa. Ela disse, abre aspas, estou solteira e quero aproveitar a vida. Fecha aspas. E pra falar de Graciele e sua estadia em Goiânia, eu quero uma trilha sonora. Por favor, produção. Essa mesma. Aumenta só mais um pouco o sono. Então, meus amores, ó. O gato que apareceu beijando Graciele nos stories de Carninhos Maia. Atende pelo nome de Luca e tem sobrenome de máquina. Ferrari. Luca Ferrari é o nome do rapaz e vou dizer, viu? Ele é um partidaço. Eu vou deixar aqui foto do rapaz pra vocês deliciarem. Só produção. Não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Eu vou deixar aqui. Continuando o nosso do Graciele, ó. A gata realmente está afim de causar, porque nessa mesma live, a gata disse que estava afim de pegar quem ela quisesse e ficou também com o primo do Lucas Guimarães, Fábio Matias. Você que não conhece Fábio Matias vai passar a conhecer agora, porque ele é este aqui, este Deus do ébano. Eu quero música pra ele também. Por favor, produção. Esse caso aqui a gente está dando muito creio, não é o negão, e sim a loirona. Outro assunto que deu o que falar nessa live foi o fólon que Emily Garcia deu em Babau Guimarães, e eu sei o motivo que eu vou contar agora a vocês. O gato estava lá entretido, dançando, curtindo muito a live, não percebeu as mensagens que sua amada mandou em seu celular e não respondeu a tempo. O que foi que aconteceu? A gata grávida com os hormônios, a flor da pele, carente, não gostou nadinha da demora em responder as mensagens dela aí. Deixou de seguir o gato, ficou com raiva e logo as páginas de fofocas começaram a especular coisas, mas tudo resolvido. Babau voltou pra casa com buquê de flores, chocolate, e ele pareceu mal entendido. Foi só isso, foi a demora em responder a mensagem, pra você ver o que a gravidez faz, né gente? Hormônio, a flor da pele deixa qualquer mulher ensandecida. E agora temos mais mensagens, mais mensagens carinhosas para o nosso programa, e essa é especialíssima, todas são, todas são especiais. Eu quero que vocês vejam mais essa mensagem aí. E hoje, que eu só vou dormir depois que assistir Bafos e Bafos, menino, eu fiquei sabendo que Paulo tá com tanto babado, meu pai do céu, não que eu seja fofoqueiro, né minha gente? Mas a gente tinha que ouvir uma fofoca, ainda mais com Bafos e Bafos de volta, tô ansioso. Beijo, meu... Ai, que saudades que eu tava de anunciar ela, gente, agora é a vez dela. A nossa voz misteriosa, trazendo uma cifrada pra vocês decifrarem. Ouçam. Música 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 Que saudade que eu tava desse programa! Bom, vamos lá. Tá vindo aí o encontro de duas placas tectônicas que vai causar um terremoto na internet. Aliás, um terremoto não, um verdadeiro tsunami. Ninguém vai entender esse reencontro. No momento, só pode ser falado isso. Agora, coloquem a caixola pra funcionar e tentem decifrar. Beijinhos e até a próxima. Nossa! Encontro de placas tectônicas vai causar um verdadeiro tsunami na internet. O que será? Aguardemos. Agora, vamos voltar pras fofocas. As fofocas explícitas que são as melhores. Não vai ter mais cifrada por hoje. Ó, nossa querida e amada amiga e sexóloga mais famosa deste Brasil. Zoelma Lima, que é uma mulher independente, empoderada. Uma mulher dona de sua vida, de sua história. Tem ido com muita frequência a pacata cidade de Penedo Alagoas, onde fica localizada a vila mais amada do Brasil, a vila de Carlos Maia. Fazer o quê? Encontrar um rapaz, outro deus do ébano, que eu vou dizer. Os negros, lindos e maravilhosos, estão dominando nosso programa hoje. Quem será este gato? Que Zoelma deu uns pegas. Quem será? Quem será? Querem saber? Deixando claro, meus amores, que não é um namoro. Os dois não estão namorando, tá ok? Pois suas horas são mesmo coisa de gente solteira, coisa de gente independente, coisa de gente que sabe o que quer. E vamos falar também dele, aquele que é o nosso fofoqueiro mau, mais amado. Aquele que é uma das nossas fontes inesgotáveis de fofoca. Verinha Ailton Júlio, que teve a sua conta do Instagram desativada duas contas. Motivo? Invejo de algumas pessoas que acabaram denunciando a sua conta e as duas contas caíram. Só que o gato está de volta de conta nova, que inclusive é esta aqui. Podem seguir com força. Vocês que tanto perguntam por ele. E ó, fez falta. Deixou a galera aí quase um mês, né? Mais de um mês. Sentindo falta da sua energia, da sua alegria contagante, da sua risada gostosa. Então, velhinha, boa sorte, meu amor, com a sua nova conta. Que a galera possa se divertir muito com você. Porque você nasceu pra isso, pra ser luz na vida dos outros. E ó, galera, sigam. Vamos lá pra próxima notícia. Minha gente, calma aí. Que é tanta notícia, é tanto bloco, é tanta pauta. E meus lábios precisando de hidratação. Pera aí, calma aí. Lábios hidratados. E pra dar... Ah, 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 ah. Pra dar essa notícia, eu quero trilha sonora. Porque essas duas aprontaram também no boteco lá em Goiânia. Viu, minha gente? Aprontaram real. Vamos lá. Eu quero música. Solta o som. E essa música, óbvio, é pra falar de quem? Marco Celzinho, nossa querida gatuxa e Bubu. Que aprontaram uma, meus amores, neste boteco que eu vou contar. Vou contar a vocês agora. O boteco do Lucas Guimarães acabou por volta. Foram sete horas de live. Chegamos no hotel, era cinco da manhã. E eu estava esgotado. Eu estava sem forças nenhuma mais. Já tinha aprontado as minhas também e fui dormir. Mas as incansáveis, Bubu e Marcelzinho, aprontaram. Armaram uma verdadeira rave no hotel, meus amores. Chamaram um rapaz. Um rapaz muito lindo, por sinal. E ficaram. O rapaz chegou no hotel às seis e meia da manhã e ficou até às oito e meia. Isso com som alto e com muito amor. Há duas donzelas. Indefesas. Vejam só. Implorando. Atenção e carinho do seu dono. Mas, viu? Essas duas... Se vocês analisarem bem a foto, lá atrás, lá no fundinho, tinha um lençolzinho. Uma pessoa coberta no lençol. Que era esta pessoa que vos fala que, como eu já falei, estava esgotado. E tem muito mais aprontações dessas duas em Goiânia. Tem muito mais notícias sobre Max Felzinho, que todo mundo gosta de saber. Max Felzinho, que é uma pessoa de milhares e milhões de amores. Só que todas essas notícias vai ficar para semana que vem. Porque, como eu falei, tem muito programa ainda para vocês acompanharem e prestigiarem. Tá ok? E, com isso, com essas notícias, nós ficamos por aqui. Já acabou. Foi tão rápido. Foi tão gostosa a nossa volta. Que, num instante, acabou. E, para me despedir de vocês... Espera aí. Deixa eu voltar para o 12 novamente. Colocar a minha linda jaqueta. Para me despedir de vocês, como eu comecei. Grande estilo. Meus amores, espero que vocês tenham curtido a ré-estreia do Baphos e Baphos. E, ó... Prometo a vocês que, a partir de agora, serão programas inesgotáveis para vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Beijo no coração de cada um. Compartilhem. Mande para os amigos. Para a galera que adora essa turma. Que é a turma dos girassóis. Do Carlinhos Maia. Para que todos eles acompanhem o nosso programa. Beijo e até a próxima quinta, semana que vem. No nosso cenário novo. Tudo novo, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Até semana que vem. Próxima quinta com muito mais fofocas. Para vocês dessa turma. Solta o som, sono. Tchau, 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 tchau. E aí, ó... Vamos lá. Essa é fácil, viu? Viu. Essa é a mais fácil que existe. É a mais fácil que existe, né, Paulo? Essa dança é a mais fácil que existe. Sim. Todo mundo tá fazendo. Ela é muito simples, ó. Tá certo. É assim, ó. Você só vai colocar assim, ó. Esse braço assim, uma mocinha. Vai, coloque. Eu tenho a celular. Tá, tiro o relógio. Assim. Assim, ó. Um assim, aí bota ela lá. Tá, tá aí o outro braço. Aí passa os dois assim no corpo, ó. E rebolando. Rebola. E movimentando. Tá, tá movimenta. Tá, tá movimentando. Entendeu? Entendi. Aí, direito. Coloca o direito. Direito. Esquerdo. Esquerdo. Aí cruza assim, ó. E passa no corpo assim, aí. E rebolando. 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 Mexe mais a cintura. A cintura. A cintura precisa ficar de coca não. É mesmo assim. A cintura assim. Só a cintura agora. Faz a cintura aí. Vai, vai. Vai. Tá? Chega. Vamos pro último ensaio pra gente fazer valendo. Vai, vai. Tá, tá. Tá movimentando. Tá, tá movimentando. Sem esquecer de rebolar a cintura. Sei. Cintura. 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 Posso ter conta que tá baixando a panela aí. Sei. Assim. A cintura. Sem esquecer de mexer. Sei. Tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. Pegou? Pegou. Não é fácil essa? Primeiro a gente faz bem devagar. É, é, é. E com a cabeça baixa assim. Cabeça baixa, bem devagar. Aí depois é rápido, viu? É. É, é só me seguir. É, bora. Bora? Bora. 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 Tchau. Viu como essa era fácil? É fácil. Essa é a mais fácil de todas que você já dançou, viu? É, é mais fácil que eu já dançou. É só mexidinha no braço, rebolou, pronto, né? É, pronto. Acho que tem uma hora que o senhor parecia que estava com dor de barriga. Foi, parece que estava com dor de barriga. Agora, dê boa tarde aos seguidores. Boa tarde, meus seguidores. Meus seguidores, boa tarde. Meus seguidores. Todos os meus seguidores. Boa tarde. Aqui o tempo que já está de chuva, né, pai? Muita chuva. Aqui o tempo está de chuva, pai. Muita chuva. Aquele dia bem preguiçosinho. Deixa eu mostrar aí. É, é o dia de muita chuva, viu? Tudo nublado. Chuva real. Chuva, isso. Chuva todo dia. Minha gente, não. O que é isso? Reparem só, eu vou mostrar a vocês, viu? Diga aí, se essa galera dessa casa gosta ou não gosta de café, meus amores. Reparem. Quatro garrafas de café na mesa. Diga aí. Mais amor por café do que essa família não tem. Essa aqui é minha. Essa é minha porque aqui é meu café sem açúcar, que eu tomo sem açúcar, né? Essa aqui é do resto da galera. Muito café, ainda mais nesse frio. E por falar em café, eu vou fazer logo o meu. Porque dá quatro horas só que só vejo. É, só assim. Dá quatro, cinco horas. Dá logo vontade de tomar um cafezinho bem quente. Não vou mentir pra agradar ninguém. E vocês são engraçados, né? Chega quarta-feira, começam logo a perguntar pelo bafos e bafos. De quinta-feira. Tô preparando já pra vocês, né? Todas as sofocas da turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, meus amores. E aí, todo mundo pronto aí pra ouvir as fofocas de hoje? Ó, as fofocas hoje estão daquele jeito. Tem fofoca comprometedora. Tem fofoca quentíssima. Igual esse cabelo que minha produção tá me trazendo agora. Obrigado, produção. Então vamos lá. Vamos soltar logo a nossa vinheta. Eita, quinta-feira, quinta-feira, 13 de maio de 2021, está no ar mais um Bafos e Bafos. Solta a produção. Vamos logo começar nossas fofocas. Hoje eu não dei nem as pautas. Hoje eu tô assim, atarantado. Ó, o estúdio hoje está movimentado. Quando vocês ouvirem aí qualquer barulho, é que a galera aqui tá trabalhando muito. É muita gente. Tem programa aqui do lado. O programa do outro lado, então, tá super movimentado. Tem um programa da Madalha ali atrás, então, tá movimentação só. Ó, escutem bem essa fofaca. Não, pra essa produção, eu quero trilha sonora. Porque essa foi a da semana. Calma, produção. Segura um pouquinho. Agora, pode soltar a produção. Vai, soltar. Ó, produção, obrigado. Ó, deixa eu dizer a vocês. Eu vou falar, sabe de quem? Da desejada pelas nações, a nossa mulher empoderadíssima, Gilzona. Que foi vista, sabe onde, meus amores, fazendo amor na beira do Kaiser. Exatamente. E a gata, ela não, não hesita. Ela não titubeia nem um minuto. Ela diz, eu melei sim. Deu uma melodia assim na beira do cais. Gilzona saiu de moto com um rapaz que não foi identificado pra beira do cais na cidade de Penedo. E lá fez amor. A noite inteira. Gente, a nossa produção vê que poderia ir nesse lugar pra mostrar onde é, né? Porque é tão esquisito. É tão esquisito que eu não sei como ela foi pra ler. E mais, eu não sei como ela conseguiu fazer amor em cima de uma moto. Com um rapaz movimentando. Imagina. E como eu falei, ela disse que fez sim. A mora na beira do cais. Deu uma meladinha com o cara. Pediu só pra não falar quem é o boy. Porque senão vai queimar os outros esquemas dela. Que segundo o Gilzona, são quatro esquemas que ela tenta... Se eu pedir uma ordem, meu amor, não falaremos nome aqui e tal. Até porque a nossa equipe não sabe. Eu não sei se eu iria cumprir nessa promessa se eu soubesse o nome do rapaz. E talvez eu soltasse. Talvez não eu soltaria. Porque eu tenho que soltar aqui o nome de todo mundo. É meu trabalho, né Gil? Mas ó. Amiga, pelo amor de Deus. Cuidado quando for pro cais de novo. Cuidado você. Cuidado com a moto. Porque você imagine se essa moto desaba. Se essa moto cai. Com o Gilzona em cima desse rapaz. E esse rapaz em cima de o Gilzona. Em cima de uma moto. Meu Deus do céu. Eu tô imaginando aqui a cena. E agora a nossa equipe finalmente vai conseguir tirar uma dúvida da galera. Todo mundo sabe que Lucas Albert, né? O geração aí que mora lá em Pojuca. Fez lipospiração. Só que ele negava com veimência que não tinha feito enxerto. Não tinha colocado bunda. Mas nossa equipe descobriu que ele fez esse enxerto. Ele tirou, retirou gordura da barriga e colocou na bunda. Quem nos disse? Quem nos disse? A sua irmã Gaga. Gaga entregou no casamento e disse que ele fez sim. Enxerto, colocou bunda. Ele tem provas. Só que tem o seguinte. A gata foi... Como é que chama a produção quando a pessoa... Quando cala uma pessoa... Tolida. Ela foi... Censurada. Censurada, exatamente. A gata foi censurada. Só que temos o print dela dizendo... Ele fez sim e eu tenho as provas. Querem ver? No historio seguinte. Gaga, mulher. Me diga aí. Me diga aí. Lucas Albert colocou ou não colocou bunda? Ele fez ou não fez enxerto, mulher? Me diga, vá. Então, Lucas Albert. E agora todo o Brasil vai saber. Você fez esse enxerto. Colocou bunda, meu amor. Até porque você tinha muito pouquinho bunda, viu? Tinha nada praticamente, né, gata? A senhora vinha. Não tinha bunda nenhuma. Mais batida que uma tábua, meu amor. Pelo menos colocou, né? Qual o problema de assumir que colocou bunda, gente? Eu, por exemplo, tô malhando. Disse meu personal, ó. Quero treino específico pra bunda. Porque não adianta ficar grandão e com a bunda ch... Ch... Batida. Quero não. Quero não. Como é que eu vou? Né? Como é que eu vou? Não. Quero bunda sim. E vamos pra próxima. Gente, vamos para uma notícia boa agora. Graças a Deus. A filhinha de Ronu e Malu já está melhor. Breve, breve estará em casa com seus papais. Com a graça de Deus. Vamos continuar rezando pra que a filhinha volta logo pra sua casinha. Tal, ok? Receba dentro do seu lar muito amor e carinho. Ronu falou isso ontem em seus stories. Porque a galera tava perguntando muito. Então ele resolveu esclarecer e dar notícias da neném pra todo mundo. Vamos ver. Graças a Deus. Tudo bem? Tudo ok? As orações de vocês estão ajudando demais. Continuem. Em breve já está aqui com a gente. Em nome de Jesus. Tenho certeza. Então é isso. Vamos continuar orando. Pra que a pequena volte logo pra casa. E dentro do seu lar receba mais amor e carinho. Mais energia positiva. Mais vibração positiva. Malu, Roninho, ó. Beijo. Da próxima notícia. Ela quer falar. Ela que não mostra fácil sua voz. Fala, voz. Vamos lá. O que será que ela vai trazer decifrada pra gente hoje? Vamos lá. Solta. Temos indícios de romance novo no ar. Inclusive, seja esse o motivo dos sumiços frequentes desse girassol. E não é qualquer romance. É daqueles que vai chocar. Essa voz aqui está esperta e apurando tudo pra vocês. Só diga uma coisa. O clã das irmãs mais poderosas do mundo vai tremer. Beijinhos e até a próxima. Convenhamos que essa foi fácil, hein? Decifrar essa aí foi facílima. Será? Já quero dar nome, viu? Já quero dar nome dessa pessoa. Oi. Já está no ar. Vamos lá para a próxima notícia, meus amores. E a notícia também é boa. Graças a Deus. Vocês lembram que ano passado, no finalzinho do ano passado, nossa querida Beterraba, Bete, ganhou um lindo cavalo do nosso querido Capalouca, o rei das vaquejadas Natan Queiroz. E ela batizou o cavalo de divino. Só que, infelizmente, o cavalo adoeceu e acabou morrendo. Então, a nossa querida Beterraba ficou muito triste. Ficou desolada, na verdade, né? Foi muito, 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 muito triste acompanhar o sofrimento da Bete em relação à perda do seu divino. Só que Natan Queiroz não é só um vaqueiro, meu amor. Ele é um anjo, além de gato, né? O rei das vaquejadas é muito lindo. Entrou em ação novamente, mexeu seus pauzinhos, falou com seus amigos e conseguiu outro lindo cavalo para a nossa querida Beterraba. E o nome desse amigo, que é outro gato, Ricardo Bright. Vai presentear a nossa querida Bete com outro cavalo que já tem nome, inclusive. O nome de Sabigo, é Sabigo, é produção, Sabigo, né? É isso mesmo. Eu já tenho fotos, já tenho vídeos do cavalo, eu tenho fotos, tenho vídeos do Ricardo Bright. E já tem dia, já tem data para ela receber esse presente lindo do nosso querido Natan Queiroz. Beterraba, meu amor, cuide bem do nosso cavalo agora para que esse anjo traga muita felicidade para a sua vida. Porque a gente sabe que você ama vaquejada. E nós queremos que Beterraba, nossa querida travesti, se torne a rainha das vaquejadas. Já pensou? Seria, assim, uma coisa icônica, histórica. Uma travesti, rainha das vaquejadas. Talento de montar ela tem, então, ó, minha querida. Queremos você sim, rainha das vaquejadas. E corrigindo, meus amores, o nome do cavalo é Sabigo, tá ok? O novo cavalo da nossa querida Bete. Boa sorte, meu amor, cuide bem dele. Olha só, ele achou que nossa equipe não iria mais funçar a vida dele, né? Se enganou, Juninho. Verinha fofoqueiro. Temos babado o seu sim, meus amores. Nossa equipe está sabendo que Juninho está de conversinha com o novo a fé. Não descobrimos ainda quem é a pessoa, porque o gato está assim, ó. Está cobrindo esse segredo debaixo de sete chaves. Agora eu tenho uma dúvida. Resta saber. Antes de soltar essa notícia dele, de Juninho, de Verinha, nosso fofoqueiro, eu quero soltar um vídeo aqui mostrando ele extravasando, super feliz. E nós descobrimos o motivo dessa felicidade. Vai, solta a produção. Resta saber se a fé é homem ou mulher. Porque, Ju, meu querido, o que rola nos bastidores da turma dos girassóis é que a senhora está mais perto do que nunca de se assumir exatamente, meu amor. Sabemos que a senhora anda contratando vários motoristas lindos para dirigir nas suas viagens, né? Estamos de olho para descobrir se o seu afé é um desses motoristas. Porque eu vou dizer, viu, toda viagem é uma turista diferente, meus amores. Real, eu digo isso porque eu estou viajando junto com eles e acompanho. É um mais bonito que o outro. É um mais sigiloso que o outro. É um mais secreto que o outro. Mas, ó, esse é irmão desse. Nós vamos descobrir. Aguarde, Juninho. Aguarde. E pra essa, pra dar essa notícia da minha amiga amada, minha querida gatuxa, eu quero o som. Produção, por favor, solta. Vamos lá. Eu vou resumir essa história pra galera, porque tem muito servidor novo, não vai entender. O que acontece? Todo mundo sabe que nossa querida e amada gatuxa, Maxuelzinho, era apaixonada por um pagodeiro carioca. E em 2019, no aniversário de Mayara Bovier, lá em Aracaju, a gata gatuxa tatuou a inicial do nome do rapaz aqui em seu braço. E nossa equipe tem essa imagem. Solta a produção, por favor. O estudo está movimentado, tem gente passando lá atrás. Solta a imagem, por favor, produção. E aí, a tatuagem da gatuxa tatuou o S no seu braço. Mas tudo indica, não. Graças a Deus, a gata virou essa página. E ontem, ela decidiu, de fato, apagar essa história da sua vida. E cobriu essa tatuagem. No lugar da letra, ela tatuou uma asa. Vamos ver? Solta a produção, mais a próxima imagem. Tá vendo aí? Página virada. E aí, produção, eu quero música. Produção, por favor, por favor, produção, música. Eu quero uma música perfeita para esse momento. Vai, solta. Tá aí, capítulo virado na página da vida de gatuxa. Ela, tenho certeza, agora aprendeu. Nunca mais ela vai tatuar nome de macho nenhum em seu corpo. Muito menos quando estiver bêbada. Porque ela fez essa tatuagem. Ela está bem embriagada e tatuou. Nunca mais ela tatua. Não está doida. Não está tatuando nome de macho no couro. Ainda mais bêbada, que loucura. Nunca tatuei, nem vou. Já tatuaram o meu. Teve que apagar também. Apaga. Eu vou dizer, viu? O chip ainda é forte desse casal, viu? Gatuxa e o pagodeiro é fortíssimo. Vou até me preparar para receber as mensagens dos fã clubs dos dois. Porque ainda é muito forte, impressionante. Vocês estão percebendo que hoje nosso programa está na sequência só de fofoca, né? Não tivemos hoje o quadro adjetivando os girassóis. Porque ele vai voltar semana que vem. Já com a novidade. Porque eu estou preparando para vocês. E vamos para a última fofoca da noite. Essa envolve o apresentador que vos fala. Porque essa turma, né? A galera da turma dos girassóis acham que... Eu não falo do apresentador. Eu não falo do apresentador. Ah, pois o apresentador aprontou semana passada. Aprontou sozinho? Não. Ele, Paulo Rodrigues, Bubu, mais uma vez. E Márcio Elzinho, outra vez. Que esses três são assim, cangados. Até na aprontação. Foram para uma social semana passada. E aprontaram todas. Temos imagens. Temos provas. Temos vídeos. E vou mostrar para vocês agora. Mandou uma mensagem. Ele disse que eram só 15 pessoas. Sobe o Aé. Segura o cavalo. Deixa o Aé. Espera. Vem estar fazendo a foto. Sobe o Dery. Sobe o Dery. Desça. Guilherme. Sobe o Dery. Para vocês. Jardim da Silva. Jardim da Silva. Guilherme. Sobe o Dery. Sobe o Dery. Guilherme. 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 Sobe o Dery. Sobe o Dery, amiga. Isso é o... Brasil. Agora espera. Espera aí. Desgraça. Eita. Vem amor. Vixão, você está sóbria, né? Ei. Vou puxar. Como vocês puderam... Poderam ver aí essas três quando se juntam. Pode ter certeza que é a aprontação na certa, né? Mas é isso aí. A vida é só uma. A gente está aí para viver, né? Na casa de um amigo. Amigo. E você fofoca para um outro programa. Tá? E eu tenho mais, mais notícias dessa noite aí. Que essa noite foi recheada de notícias. Mas vou contar no próximo programa. Porque o de hoje já está acabando. Até a próxima semana. Eu desejar para os meus queridos, amados, ouvintes, telespectadores. Um excelente final de semana. Boa quinta-feira. Boa sexta-feira. Bom sábado. Bom domingo. Aproveitem muito. Fiquem ligadinhos. Que semana que vem, próximo programa, já tenho mais novidades para vocês. Muito mais notícias quentes. Muito mais babados. Fortíssimos. Porque eu só estou esperando confirmar um babado para soltar aqui. E quando eu soltar... Vocês não vão imaginar. Agora, ó... Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau e até a próxima semana. Produção solta! Tchau. 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 Tchau.